Ok, beleza pessoal, então vamos lá, espero que vocês tenham assistido a aula inteira passada para vocês poderem entender isso aqui como um todo, tá certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Nós iremos criar aqui uma nova procedura aqui que vai fazer o seguinte, vamos dar o nome de empilhar mensagens vocês lembram que eu falei sobre isso aqui no finalzinho da aula passada, né? Então, empilhar mensagens, ok? Vamos passar aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui, mensagem, string, né? Ok, vamos dar um ctrl, shift, c E aqui, pessoal, ele vai fazer o seguinte, olha só que interessante Aqui, então, se vocês olharem aqui os slides, os slides tem aqui um slide que fala sobre, deixa eu ver aqui O aplicativo do servidor chama o método executar no retorno de chamada de cliente de forma assíncrona através do da classe T, da thread QE Certo que a tradução seria empilhar É por isso que eu até dei o nome aqui de empilhar mensagens Certo que ele vai ficar empilhando isso daqui Então, já botei aqui a minha thread QE aqui Vocês podem estar fazendo a mesma coisa Então, aqui nós vamos estar passando aqui os parâmetros aqui para ele Então, primeiro não precisa new aqui Vamos para o que importa aqui Então, agora a gente precisa passar uma procedure, né? Um método A gente não precisa estar criando um método lá em cima, pessoal Então, tem uma técnica aqui chamada de método anônimo Onde eu crio aqui dentro mesmo Uma procedure Begin Opa Procedure Begin end Begin end Beleza Esse cara aqui está fora Ah, ele tinha criado automaticamente, eu acho Olha só Então, pessoal, veja que ele fez isso aqui Automaticamente para mim Tá certo? Só que aí eu vou ter que passar um valor aqui para ele E aqui a gente vai ter que finalizar aqui essa Oxa Aí Beleza Então, pessoal, o que eu quero que ele faça? Aqui a minha thread Eu quero que ele execute exatamente essa minha mensagem aqui embaixo Ele execute exatamente essa mensagem aqui Quem vai fazer isso aqui é o servidor Tá certo? Então, a gente vai chamar essa mensagem Mensagem Vamos lá Mensagem Mensagem Callback Ok? E vamos passar para ele exatamente a minha mensagem Que vai vir aqui Aqui como parâmetro Tá certo? Então, pessoal Como ele vai vir em parâmetro Eu posso, inclusive, aqui dentro Passar direto a minha mensagem também E passar o que eu quero exatamente na mensagem Dentro agora do execute Tá ok? Aliás, dentro do execute Opa, desculpe Dentro do meu método aqui Certo? Aqui Tá ok? Então, vamos lá Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos chamar o meu execute Tá certo? Ok? O que nós vamos fazer nesse cara aqui? A gente vai pegar esse nosso formulário Como é que o nome dele aqui Tá form2 Então, ctrl-c, ctrl-v A gente vai pegar esse formulário aqui E vamos chamar exatamente esse empilhar mensagens aqui Então, o que que eu vou passar? Eu vou passar o meu argumento aqui Certo? O arc ali Só vamos converter ele para toString ToString Ok Ponto e vírgula Vejo que esse arc é o que tá aqui dentro Vamos salvar isso aqui Deixa eu ver aqui Deu erro Deu erro Eu tô ficando velho, rapaz Já tô enxergando o Q pelo G E tá louco E como resultado, então Ele vai resultar num JSON aqui Então, é D JSON True Ponto create Vamos informar, então Criar ele Ok Ufa! Estamos quase já na reta final, tá pessoal? Agora, o que que falta aqui? Ah, falta o meu botão clique Falta o botão Esse cara aqui Exatamente esse cara aqui Então, pessoal Esse botão O que é que ele vai fazer Afinal de contas? Tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai Aqui a gente vai fazer a conexão Então, com o meu Com o meu Com o meu servidor Certo? Com o meu proxy Vejam que até então Nós sempre tínhamos criado Usando esse cara aqui Então, já tinha o proxy ali Então, a gente usava Então, como a gente não fez isso Vamos ter que fazer na unha agora Então, vamos criar aqui Um var client Ou seja O meu cliente aqui Para mim me conectar com o servidor Certo? Vamos criar aqui o TDS Do tipo admin client Ou seja O administrador do cliente Ele vai dar erro por quê? Porque eu preciso Eu preciso do proxy Que está lá dentro Lá no uses Eu tenho que acrescentar Data snap Ponto DS Proxy Ok? A gente dá um Ctrl C aqui E só subir aqui Dar um Ctrl V aqui E ele já Vai ter Desaparecido O erro Tá certo? Deixa eu ver aqui Deixa eu salvar aqui Ou não Ah sim É que tem um Trocito a mais ali Tá Ok Agora já Vejo que já Sumiu o meu erro Onde é que eu estou? Aqui Já sumiu o meu erro Agora a gente simplesmente vai Agora pessoal Isso aqui É aquilo que a gente já fez Lá no começo Deste curso Onde fazia aqui Manualmente A gente chamava lá O TDS admin client A gente dava lá Um create Certo? Para efetuar Minha conexão Tá? Então SQL SQL Como é que é o nome? Connection Já esqueci Connection E aqui Ponto DBX Connection Beleza E aqui vamos dar um Try aqui Try Finally Ok Então o que ele vai fazer? A gente vai A gente vai propagar Esta mensagem Então quando a gente der um clique Pessoal Olha só Quando a gente der um clique aqui A gente quer que essa mesma mensagem Ela se propague Certo? Lá pelo broadcast Então está aqui Propagar Propagar Mensagem Com o Broadcast Então ele possibilita Fazer isso aí Mas quem vai fazer Esta chamada Vai ser o servidor Tá? Então a gente vai dar aqui Um client Ponto Broadcast To Channel Certo? E quem que eu Vou fazer Isto aqui É o meu callback Onde é que está aqui Callback Neri Então é o meu Callback Neri Ok Aqui a gente vai Então criar aqui Uma string TjsonString String E a gente vai dar Um create aqui Certo? E agora eu passo O que que eu quero O que que eu quero Que ele envie Para lá Eu quero que ele envie Então o nome Escrever o tal Certo? Ou só o nome Né? Botamos aqui entre Estamos aqui Então assim Edit Edt Nome Ponto Text Aí eu posso Colocar isso aqui Por exemplo Mais Daí boto dois pontos Por exemplo Dou um espacinho Aqui Mais Daí a minha mensagem Edt Mensagem Ponto Text Ok? Beleza E ponto E vírgula Ok? Vamos voltar aqui Um pouquinho mais Aqui Para vocês poderem Enxergarem tudo Aqui Fica mais fácil Né? Ok E ao liberar Então a gente vai dar Um free aqui Para ele Tá ok? Meu client Client Client.free Show de bola E agora Para finalizar Nosso último passo Então no oncreate A gente precisa estar Registrando Então Esse callback Para que ele possa Estar enviando Essas mensagens Então dá dois cliques Aqui no formulário No oncreate Aqui A gente vai registrar Então Vamos pegar Esse meu callback Neri Aqui Callback Neri Ponto Vou usar aqui Um register Callback Certo? Então aqui A gente vai pegar Então O Ou não A seção aqui Do meu túnel Então tem aqui O TDS Tunnel Session Tunnel Session Ponto Inclusive aqui Pessoal Nós temos que Já Eu vejo Que eu vou Tidando Ele nem aparece Aqui Porque eu preciso Acrescentar aqui No uses Ele aqui Que é o Datasnap Datasnap Pono Ponto DS Session Ok? Para eu poder Fazer esse registro Agora Aqui Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Aqui DTS Aqui Tunnel Session Ponto Aí vai ter aqui Um Generation Session ID Tá certo? Então vai gerar aqui Uma sessão E agora Para finalizar Nós vamos pegar Esse meu callback Aqui Essa minha classe Que a gente criou Que é o T Neri Callback E vamos Finalmente Criar ela aqui Ponto Create Certo? Então estou registrando E criando aqui Agora a gente já pode estar rodando Bom Vamos ver aqui O servidor está rodando? Tá Vamos criar ele aqui Opa Estou com três zeros aqui Pera aí Bah Tem um monte de coisa Que deu agora aqui Vamos fazer o seguinte Como essa videoaula já está em quase 11 minutos Então tem bastante coisa Para a gente ver aqui Eu vou finalizar essa videoaula Na próxima videoaula a gente vai corrigir isso aqui E finalizar essa parte Um abraço Até mais E tchau 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 Tchau